Antes de começarmos essa edição, precisamos fazer uma retratação. No nosso último vídeo, ao falar da frase do secretário da ONU, nós atribuímos os créditos a Ban Ki-moon. Até aí tudo bem, só que nós apresentamos nas imagens Antônio Gutierrez, que é o atual secretário da ONU. Ban Ki-moon ficou como secretário de 2007 a 2017, e sim, a frase é dele. Nós erramos a pena na edição ao apresentar as imagens. Tudo isso graças ao comentário de Jonas Andrade, nosso telespectador, que participa e interage com a gente. Dito isso, nos desculpe. Vamos então agora à edição de hoje. Então, por favor, rebobina aí pra gente começar o nosso top 3. Donald Trump leva marteladas na China. E o Rio de Janeiro, que continua lindo, e agora com o parque chinês. E a menina que tentou comer um polvo, mas foi atacada por um polvo. Sim, tudo isso você fica sabendo aqui. E agora no seu top 3. Eu sou o Neto Lima, e depois da vinheta, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Dragão Asiático. Vai! Nós já sabíamos que essa briguinha entre Trump e Xi Jinping iam alcançar situações extremas. O que a gente não imaginava era isso. Uma empresa japonesa está chamando a atenção em um salão de tecnologia na China, com uma técnica controversa de combate ao estresse. Um boneco de Donald Trump foi colocado à disposição dos visitantes, que desejavam aliviar a tensão, batendo na cabeça do presidente americano com um martelo. O manequim tornou-se a estrela do Consumer Electronics Show Asia, a versão asiática do famoso salão tecnológico lá de Las Vegas. Instalado pela empresa japonesa Solution System, especializada em inteligência artificial, o boneco conta com uma mola que permite que a cabeça se mova. Tá, todos nós sabemos que essa briga entre Estados Unidos e China já está dando muito o que falar e até às vezes ressoa aqui no Brasil. Tá, por esse motivo você pode imaginar a alegria barra felicidade desses chineses de poder descontar dessa pessoa tão amável pra ele que é Donald Trump. Mas isso me faz pensar numa pergunta. E se isso fosse aqui no Brasil, quem você colocaria no manequim? Não sei. A Zona Norte do Rio de Janeiro vai ganhar um parque temático a quem? A China, meu querido. Saca só. Sim, a Zona Norte vai ganhar um parque temático que vai homenagear a China. A obra vai ser custeada pela Associação Cultural Chinesa do Rio de Janeiro. Vão ser construídas duas praças na rua Gonçalves Crespo, em uma área de 5.430 metros quadrados. Além de homenagear os imigrantes chineses, o projeto quer transformar o local em um novo ponto turístico para que frequentadores sintam como se estivessem lá na China. A obra tem previsão para ser concluída em novembro deste ano, ou seja, novembro de 2019. Quer dizer então que agora nós temos um canal chinês, nós temos a Xiaomi e agora nós temos um parque asiático totalmente dedicado à China? É, Brasil. A cada dia estamos nos tornando um país de primeiro mundo. Você está vendo esse programa aqui? Sabe quem nos ajuda a fazer esse programa? Você. Sim. Por isso é necessário que você participe com a gente como o Jonas fez hoje. Fez, na verdade, no último vídeo, comentou, compartilhou, participou e nos permitiu correção e interação com você. Para fazer isso, clica aqui em se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações, curte esse vídeo e, claro, comenta com a gente, fala o que você está achando, participe do quiz para a gente interagir e aprender um pouco mais com você também. Certo? Enquanto você faz tudo isso, vamos lançar o nosso quiz de hoje. Ainda dentro da série de objetos inventados pelos chineses, a gente quer saber qual desses objetos foi inventado pelos chineses. opção A, carrinho de bebê, opção B, carrinho de mercado, opção C, carrinho de mão. A resposta, como você sabe, a gente te dá logo depois da notícia top 3 que vem chegando aí. Saca só. Uma chinesa foi atacada quando ela estava degustando um prato. Sim. Não? Então saca só que você vai entender. Uma chinesa foi atacada por um polvo enquanto tentava comer o animal vivo. A vlogger se identifica como Seaside Girl Little 7 no aplicativo Quai Show, que é popular no país para compartilhamento de fotos e transmissões de vídeos ao vivo. O polvo prendeu suas ventosas no rosto da mulher que começou a gritar. Depois de conseguir tirar o animal, ela mostra a sua cara que está toda ferida. Olha, esse é o problema do ser humano. Ele quer inventar. Se tivesse ficado no pastel de flango, com catupilí, leva de boa. Mas, moral da história, a voz do polvo é a voz de Deus. É disso que o polvo gosta. Dê ao polvo pão e circo. E o polvo, unido, jamais será vencido. Estamos com você, polvão. E aí? Já sabe a resposta do nosso quiz? Não? Então vamos lá, né? Se você disse as alternativas A e B, você errou. É. Na verdade, quem inventou o carrinho de bebê foi o William Kent. E quem inventou o carrinho de mercado foi o inglês Silva Goldman. A China inventou, portanto, o carrinho de mão. Então solta a música, vai. O carrinho de mão. Nesse gingadinho, a gente vai falar pra você um pouco da história do carrinho de mão. Saca só. O general Jubilian, que viveu durante a dinastia Han, leva o crédito por aparecer com o conceito de um carrinho, de uma roda, usado para carregar objetos pesados lá no século II. O carrinho de mão, que hoje é uma ferramenta que alivia o fardo do trabalho humano, antes era um objeto 100% militar, que auxiliava no carregamento de equipamentos nas guerras. É isso aí, galera. Vou ver aqui na minha frente, cara. É isso aí, acabou o nosso programa. Eu não vou jogar, não vou jogar. Acabou o nosso programa de hoje. É, mas você sabe que se você quiser saber de muito mais informações sobre cultura chinesa, sobre importação da China, sobre tudo o que acontece nesse universo cósmico lá do outro lado do mundo, é só você clicar em um desses vídeos que sempre aparecem sobre mim e ficar muito bem informado de importação e de cultura chinesa. Pra você que nos assiste todas as semanas, de 15 em 15 dias, muito obrigado pela sua participação, pela sua interatividade, um beijo negro, um abraço negro, porque traz felicidade. A gente se vê, claro, daqui a duas semanas com muito mais conteúdo da China pra você. Um abraço, tchau!